Oi galera, estamos aqui hoje mesmo, gravando o vídeo do, claro né, o corta-frutas que todo mundo chama de... Fruto Ninja! Isso mesmo, meu irmão tá aqui pra fazer uma revanche! Então vamos lá começar, gente, eu não quero mostrar porque minha cara, porque é a minha primeira vez, sabe? Vamos lá! Gente, galera, também não quero muito falar pra não me atrapalhar, viu? Vem assim, quem cortar mais fruta ganha, eu acabei de perder uma, né? Quem cortar mais fruta ganha! Vamos lá! Ai, gente, eu já tô começando bem, né? Ah, gente, e se vocês quiserem, então, ser, era, você deixa no comentário aí, F, F para, não, G para Gustavo, que é meu irmão, e E para M, que sou eu. Aí, tipo, se eu vencer, é, eu vou, vai ganhar uma hora de gravação, um vídeo que eu vou fazer. E se vocês quiserem, né, e se Gustavo vencer, vai ganhar só meia hora. Acabou! E eu consegui quantas frutas, vamos ver. Eu consegui... Oxi! Uma propaganda! Foi, uma propaganda que eu consegui. Tá vendo? Ganhei dele. Ai, meu Deus, frutinha de abogadão! É abogadão! É pancadão! Vamos ver. É, 204, né? Eu consegui 204! Nossa! Então, agora, é meu irmão, o extraordinário, e que vai perder. Não! É mentira, só que eu ganho. Vamos começar! Ah, Gustavo... Ainda não, meu Deus do céu. Vai, começa lá. Hum! Gustavo, entrou em assalto. O senhor entrou? Vai, Guga. Vai, começa a lona. Cinco só, sério. Meu Deus, será que ele vai conseguir? Não vai! Ele vai conseguir? Não vai! Meu Deus, galera, eu não sou muito bom não, sabe? Eu acho que é a minha segunda vez jogando isso. Não é, né? É, segunda. Não, segunda não. A segunda? É, não. A quinta. É, tem quinta vez. Quinze? Nossa, quinze. Quinze vezes? Quinta! Então, eu disse 30. Eu disse 30, eu falei 15. Quinze, eu achei até quinta. Ah, quinta? Quinta, é. É, não quinta-feira. Não, tá. Ai, meu Deus, esse maracu já parece tão saboroso. A maçã nem tanto, que eu já comprei melhor. Esse com coisa melhor, né? Meu dinheiro. Eu quero ganhar aquele negócio. Não, mentira. Comer dinheiro do meu pai mesmo. E aí, que negócio você vai fazer? Ai, meu Deus, tá descarregando. Pera, galera. Tá descarregando. Tá descarregando o meu pai mesmo. Tu foi corte? Hum? Juana, tá. Como tu sabe? Ó, o menu, a hora. Ué. Mentira, ele vai ganhar de mim, galera. Ah, é, mas tem a terceira tentativa. Tu tá com duzentos e pouco. Hum? Gente, quem vai ganhar? 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 Galera! Vitória do time! É! Quem ganha? Quem vai ganhar? Quem ganhou? E... Iniciado! Prêmio 100 mil estrelas. Né, galera? 100 mil, é? Mil estrelas. Então, vamos parar a gravação. E vejo... Somando todos, foi 180... Ah, não. Somando todos, foi 180... Ah, não, foi, não. Então, galera, a gente vai embora! Fala tchau, Gustavo! Tchau!